Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Depois da abertura do Fórum, a presidenta Dilma passou por várias reuniões com investidores. Agora há pouco, Dilma Rousseff participou de uma reunião do Conselho Internacional de Negócios do Fórum Econômico Mundial, que reúne pessoas do mundo dos negócios. A presidenta foi acompanhada dos ministros da Fazenda, Guido Mântega, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, além do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, entre os temas abordados, investimentos em educação, infraestrutura, governança da internet, entre outros. A presidenta Dilma Rousseff ainda tem previstos alguns encontros bilaterais para hoje. E pela manhã, durante o discurso da abertura do Fórum Econômico Mundial, a presidenta Dilma disse que as medidas para a superação da crise devem surtir efeitos a médio e longo prazo para que o crescimento tenha continuidade. A presidenta destacou os países emergentes como estratégicos, pois, segundo ela, ainda há grande espaço para o desenvolvimento econômico. A saída definitiva da crise requer um enfoque que privilegie não apenas o curto prazo. Ele é muito importante. Mas é natural que, num ambiente de crise e contaminado pelos seus efeitos adversos, muitas avaliações acabem privilegiando apenas essa dimensão temporal. É imprescindível, entretanto, resgatar o horizonte de médio e longo prazos em nossas avaliações para dar suporte aos diagnósticos e às ações necessárias ao crescimento das diferentes economias. Nessa perspectiva, ainda que as economias desenvolvidas mostrem claros indícios de recuperação, as economias emergentes continuarão a desempenhar um papel estratégico. Estamos falando dos países com as maiores oportunidades de investimento e de ampliação do consumo. Somos países que demandam infraestrutura logística diversificada, infraestrutura social, urbana, energia, petróleo, gás, minérios, investimentos industriais e agrícolas. Somos sociedades em processo de forte mobilidade social, nas quais se constituem novos e dinâmicos mercados. A presidenta Dilma Rousseff lembrou também que as manifestações ocorridas no Brasil ano passado refletem o anseio da sociedade por melhorias. Para a presidenta, ainda há muito a ser conquistado, sempre tendo como base a estabilidade econômica. Para nós, todos os avanços que conquistamos e os já conquistados são sempre, sempre só um começo. É necessário transformar essa extraordinária energia do povo brasileiro manifesta nas ruas em realizações para todos. Esse novo Brasil, mesmo desigual e mesmo ainda menos desigual, está sendo construído sem abdicar dos nossos compromissos com a solidez dos fundamentos macroeconômicos. O controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas são requisitos essenciais para assegurar a estabilidade, base sólida para a expansão econômica e para o progresso social. A inflação no Brasil permanece sob controle e, desde 1999, o Brasil segue o regime de metas. Nos últimos anos, perseguimos o centro da meta e, a cada ano, trabalhamos para lograr esse objetivo. Os resultados obtidos até aqui estão dentro do intervalo admitido por esse regime monetário. Reitero a vocês que buscamos com determinação a convergência para o centro da meta inflacionária. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.